Vai, Timê! Não acabou, até o final. Jogou! Sobe, sobe, sobe! 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 Vamos! Vai lá, Tim, vai lá! Vai deixar o cara ser gabe, Timê! Boa, boa! 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 Boa, mais rápido, Pedro! Mas tudo que eu falei, está com mais rápido a bola! Vai, Timê! Vamos! 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 Costa do gol! Vamos, Alex! Vamos! Vamos! Onde eu? Onde eu? O que é o Diogo? Não, não é? Não, não é? Na hora que ele dominar, vamos lá. É, é, é! É, Diogo, errada! Diogo, cruçando o bola na área, não, né? Vai, vai! É, Diogo! Pronto! Sai, sai, time, sai! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Pagé, não bota pra trás! Pagé, não bota pra trás! Pagé, não bota pra trás! Calma, calma, calma... Ai, 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 ai Deixa aqui, deixa aqui Tem falta, tem falta Tem falta Pera, pera, pera Pera, pera Cuidado, cuidado Ei, 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 ei Meu Deus, professor Caralho Bateu na mão, bateu Bateu na mão, bateu Abre, abre Abre, abre Abre, abre Vamos Vamos Onde você mora? Volta 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 Calma, Diogo Calma, Diogo Zera, zera, zera Vamos Bora Briga É, é o que eu falei É, é o que eu falei Vamos 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 Ô, Luiz Ô, Luiz Tá ouvindo aí, né Ô, Luiz Ô, Luiz Ô, Luiz Ô, Luiz Ô, Luiz Ô, Luiz Essa bola alta Vem vira ela Pra dar casca pro Pedro Calma, se vira agora Joga a bola, filho Vai, tá atrasado demais Fica aí Acompanha a bola, ó, Luiz Acompanha a bola Acompanha a bola Acompanha a bola Acompanha Vinha só Tem a bola Tá! Tem a bosta Tem a bosta Assim, caga, nas portas Ligado 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 Calma, calma, calma Calma, calma Vai, vai, vai Rápido Vai jogar Sai, está no meio, sai Calma, calma Mostra a bola, cara Ô Luiz Calma, calma Ô Luiz, Luiz Pode ir Boa Boa, vai, vai Calma, calma Vai, vai, vai Boa É, vamos tocar Joga É, não dá, faz área Bota o time Cá, louca Só você que está no gato aí Vai lá no meio e volta Liga, liga, meu filho Essa é a bola Joga, Vinícius Vai nele, vai nele Joga curto, Vinícius Aí Ô Vinícius, joga com o Boeing Contra o Boeing Vai, vai, vai Rápido, rápido Rápido Calma, calma Vamos, vamos Pra ganhar Opa Ô professor Nas costas Vai, vai Vai, vai Sai, louco Sai, louco Sai, louco Vai, bota Bota, mas Bota, mas Bota, mas Calma Calma, tá de costas Vai, bota Bora, bota Olha lá Foi dentro não Vai, bicha Vai, bicha lá Vai, bicha lá Vai, bicha lá Vai, bota Vai, bota Porra 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Porra 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 Babadeiro Vamos tentar Fazer gol Vamos atacar Deixa a bola Vamos atacar Legal, hein Fabinho Na área Pra atacar Aí, meu Aí, meu Segundo pão Segundo pão Segundo pão Segundo pão Três, três Iniciou Vai, bota 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 Não, mas 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 Calma 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 Ô, Alex A bola toca, tá Não, abre não Não, abre não Se tiver sozinho Sem ninguém Para dar sobra Não adianta Vai, abre Vamos 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 Apecima do Vitor Vamos 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 Mais rápido Mais rápido Rápido, 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 Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, 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 Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, 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 Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, 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 Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, 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 Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido. Rápido, Rápido, Rápido.